Olá, tudo bem aluno do segundo ano do ensino médio da escola Nicota Soares? Tudo joinha com vocês? Então tá bom. Hoje nós temos aula de arte daqui a pouquinho lá no CMSP, certo? E vocês vão acompanhar comigo e vão lá interagir pelo chat, turma todos. Tô aguardando vocês lá, hein? Hoje nós vamos falar, é uma aula que é interdisciplinar. Nós temos a participação de matemática, o professor Hudson, que é o professor de vocês, ele também gravou um vídeo, que eu já vou colocar aqui também. O tema é a importância arquitetônica dos arcos e caternários. Então ele vai trazer para vocês o conceito matemático, né? Dessas duas, como é que se faz tanto o arco quanto os caternários, tá certo? E para que serve isso dentro da arte, né? Então ela tem uma função estética. Quando você vê uma construção, né? Onde existem arcos, pontes, igrejas, né? Que tem abóbodas grandes, né? São tetos abobadados de igreja. Tudo isso transforma a construção arquitetônica, né? Em algo belo, em algo que é bom da gente ver, não é assim? A gente se sente bem. Então a arquitetura, ela que é tida como uma arte também, viu gente? A arquitetura, ela é arte, tá? Então quem tem aí seu projeto de vida voltado para arquitetura, saiba que vai estudar muita arte em arquitetura, fora os cálculos matemáticos. Então quais são, qual que é a importância desses arcos, desses caternários dentro da estrutura arquitetônica, né? Ela tem a função de sustentar os tetos, né? Ela tem a função de resistir a tração de pontos e viadutos. O engenheiro e o arquiteto que constroem esse tipo de arcos, né? De construção arquitetônica, ele tem que fazer cálculos precisíssimos. Por quê? Porque ele precisa fazer com que a ação do tempo, a ação da chuva, do sol, né? A ação do atrito de carros passando, né? Ele consiga sustentar isso, né? Então esses cálculos são feitos para que dê certo e não desabe tudo, entenderam? Então ela, a importância disso é sustentar, né? Resistir a atração, né? De pontes e viadutos e conferir beleza e estética às construções, tá certo, gente? E voltando aí, saindo do campo arquitetônico, nós temos a geometria nas artes visuais, né? A geometria nas artes visuais, ela sempre é, não é, assim, toda obra de arte. Mas a maioria das obras de arte, ela leva o que? É uma abstração geométrica. Então se sai da forma realista e se leva para uma abstração. Você enxerga uma forma ali, você identifica essa forma, porém ela não está realisticamente na imagem ali, sendo explicitada. citada para todos, entenderam? Então essa forma de se colocar a arte, né? Através da abstração geométrica, ela veio dentro da história da arte com movimentos como o futurismo, né? Do Marinetti, o cubismo do Pablo Picasso, o concretismo, né? E ela traz todas essas escolas, né? Ela traz em si cada uma as suas particularidades, né? Então a geometria, ela está presente. Nós vamos estudar cada uma, porque a aula de hoje, ela traz só início, né? Nós podemos fazer muito mais a partir da aula de hoje, tá? Muito mais conteúdos, nós podemos nos aprofundar, tá bom? E a geometria nas artes aqui no Brasil, nós podemos ver a geometria na arte da Tarsila do Amaral, né? Do Rubem Valentim. O Rubem Valentim, a arte da Tarsila do Amaral, vocês conhecem bem. O Rubem Valentim vocês não conhecem tanto, né? Ele produz tanto artes visuais na pintura como na escultura. E ele é muito interessante porque ele trabalha elementos afro na sua arte, né? Ele busca conhecimento da cultura afro, né? Então ele vai lá nos nossos antepassados africanos para buscar suas formas geométricas, né? Que geralmente não são umas formas que são fáceis de identificar, então elas são abstratas, né? E ele faz essa conversa com o povo brasileiro que, em sua maioria, é afrodescendente, né, gente? A Lígia Clark também, que faz muito uso da geometria na sua arte. Mas nós vamos, podemos ver cada artista, né? De acordo com as aulas que virão, tá bom, gente? Muito obrigada aí pela atenção e assistam agora a aula do professor Hudson, que ele fez muito legal para vocês. Um beijão e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Eu sou o professor Hudson, professor de matemática. Estou entrando no lugar da professora Sheila. Eu vou dar aula de matemática para os segundos anos. E vocês têm uma aula de artes, que é onde o tópico dela é a matemática na arquitetura e no patrimônio artístico, né? É uma aula de arte que também tem tópicos matemáticos, né? E eu estou aqui para esclarecer algumas terminologias do que vocês vão estar vendo naquela aula ou já viram. Então, a gente vai falar aqui para vocês sobre os arcos, as suas terminologias, funções, suas terminologias, homotetia, rotação e transdação. Um breve comentário. Aqui tem imagens de arcos de alvenaria. Aqui tem o arco abatido, o arco agival e o arco de volta perfeita, tá? Eu vou comentar sobre esses três arcos lá na frente. Dentre outros, vários arcos, eu vou comentar sobre esses três, tá ok? Aqui alguns conceitos de arcos de alvenaria, né? Então, tem aqui alguns conceitos. Eu trouxe aqui uma imagem parecida com o que está na aula, tá? Ela está mais simples aqui. Mas aqui, ó, eu tenho aqui o pé direito, tá ok? Isso aqui é meu pé direito, tá? Aqui eu tenho o vão do arco, que ele está chamando ali de imposta. Aqui eu tenho a frecha, que é essa altura central aqui. Sai do ponto médio do vão. A duela, a duela é cada gomo desse aqui, ó. Cada gomo desse aqui é chamado de a duela. A primeira duela a ser colocada aqui no meu pé direito, ela é chamada de arranque, tá? Essa última, a duela que ela é chamada de chave, ela tem função de cunha, é ela que vai dar pressão, né? Nas duas laterais dessas... Bom, se ele foi construído de pedras, nessas duas laterais, essa duela, ela vai ser batida aqui, vai dar pressão. Ela que vai dar a pressão no arco, né? Lembrando que o arco, ele sempre tem, ele é feito pra aguentar peso de cima pra baixo, nunca, né? Ele não tem força de tração, tá? Essa curva interna, interna aqui, ó, essa curva interna aqui é chamada de intradorso e a externa é extradorso. Essas são algumas das terminologias de um arco, tá ok? Aí do lado direito aqui, eu trouxe duas figuras pra vocês, que são... é o arco atirantado, que tem um tirante aqui, ó, tá? Ele é dado pressão nele, fica bem esticadinho, ele distribui melhor os pesos em cima do pé direito. Tem um arco reforçado, que é a base aqui, aqui já dá pra gente notar que a base já é construída com reforço maior, a hora onde a primeira pedra, que é o arranque, ela já sai aqui no grau, né? Com o encosto. Tem uma função de... o próprio nome diz que é um arco mais reforçado. Vou apagar aqui, vamos lá. Agora tem o arco, os parábolas ou catenárias, né? Parábolas ou catenárias. O nome parábola já remete a gente a uma função do segundo grau, tá ok? Com cavidade pra baixo, e aqui eu tenho um arco formado por um fio de eletricidade, né? Um fio telefone, eu não sei aqui, mas ele é apoiado na casa e no poste. Essa barrica que ele faz com o próprio peso do fio, é formado um arco aqui. E por ser com o próprio peso do fio, ele tem um nome específico que é catenária. A mesma coisa com esse daqui, ele é fixado, esse pé, e o próprio peso dessa peça, ela é dobrada aqui e colocada nesse outro ponto de apoio. É quando o próprio peso do material forma o arco. Essa é a ideia de catenária. Aqui tem alguns tipos de arco, não vou comentar sobre todos, mas eu vou falar sobre três aqui pra vocês entenderem. Então eu tenho o arco de volta perfeita, aqui tem o pé direito, aqui termina onde começam as pedras, termina o pé direito. Então eu tenho aqui o vão, e essa altura, né? Essa altura do vão é a metade do... Essa altura é a metade do diâmetro do vão, ou seja, ela é um pedaço de uma circunferência perfeita, né? Por isso que ele é chamada de arco de volta perfeita. Tem o arco abaulado, né? Ele também tem o vão aqui, mas porém essa altura, pra ser chamado de arco abaulado, essa altura da flecha, que é chamada, essa linha é chamada de flecha, ela tem que ser menor do que a metade do vão, tá? Em contrapartida, a ogiva, o arco ogiva, o arco quebrado, essa altura, essa altura, ela sempre vai ser maior do que o diâmetro do vão, tá ok? Daí eu pego e formo essas duas curvas, o encontro dela vai formar e se formar. Também é conhecida como cabeça de bala. Tem outros arcos aqui que não veio ao caso, mas todos eles têm especificações, né? E eu deixei uma fonte pra vocês fazerem uma pesquisa, os mais curiosos. Aí eu tenho terminologias e funções. As funções pra definir um arco, na arquitetura, ele vai utilizar a geometria, formas geométricas, construções geométricas. E na engenharia, ele vai definir espessura, peso, enfim, tudo o que compõe a parte da engenharia da sustentação de um arco através de fórmulas e funções integrais e derivadas, que são títulos, né? Que o aluno que vai seguir carreira pra engenharia vai ver lá nos cursos, tá? Mas a base de tudo é a trigonometria, algo que vocês estão vendo. Trigonometria é a base da terminologia, quando eu uso na construção, você viu, né? É a base na mecânica, enfim, qualquer parte que envolva a engenharia, a trigonometria tá imposta porque a gente sempre vai tá trabalhando lá com graus, né? E como o arco aqui representa toda a sua construção é graus, é óbvio que a trigonometria tá colocada tudo dentro. Trouxe um monte de fórmula aqui. Aqui tem uma função que vocês já viram. Essa é uma curva, uma sinoide. Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vão ouvir, né? É uma função, é cosseno essa daqui, tá ok? E aqui tem algumas, várias fórmulas aí, mas elas são pra, algumas vocês vão ver no ensino médio, mas a aplicação dela na engenharia, né? Vocês vão ver só em cursos superiores. Homotetia, translação e rotação. Homotetia é quando eu quero, aqui eu tenho um ponto fixo, né? A gente fala também, é, o ponto do visualizador, tá? Então, se, eu, 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 homotetia é um procedimento que eu uso pra, na geometria, pra ampliar ou reduzir uma figura, né? Eu uso essa ideia de homotetia. A arquitetura, ela usa ela, se ela define esse ponto aqui, na geometria, como é o ponto do foco, aqui a gente, na arquitetura, ele chama como ponto de fuga, né? Aqui eu trouxe uma figura que dá a impressão que aqui os prédios, né? Estão diminuindo, mas é só, é uma impressão visual, né? Se a gente pegar, ficar em cima de uma linha de trem e olhar no final dela, for numa reta, dá a impressão que aquelas duas linhas, elas se encontram lá, né? Essa é a ideia de ponto de fuga, tá? É algo estudado na arquitetura, quando eu tô desenhando algo da terceira dimensão no plano. E aqui tem a ideia de translação e rotação, que também, translação e rotação é um nome conhecido por vocês, é só a gente remeter à ideia de, a Terra, quando ela gira no seu eixo, ela tem o sentido de rotação, e quando ela gira em torno do Sol, translação. Mas na arquitetura aqui, se eu imaginar aqui, ó, se eu imaginar essas amarelinhas aqui, o ponto fixo preto no meio e as amarelinhas virando aqui, né? Eu imagino o sentido de translação, elas estão girando em volta de um ponto fixo. Mas se eu pegar o ponto fixo e virar junto com elas, elas estão em rotação, girando no centro do ponto fixo, ok? E essas outras também. Valeu, pessoal! Foi só uma prévia, né? Só pra vocês pegarem alguma coisa, alguma ideia, tá? Fico por aqui. Forte abraço a todos. Até mais!